Aê, voltamos com mais Chained Decals, exatamente onde a gente parou, galera, vambora. Ah, então você é a nova menina, H03, não é? Blá, 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 prazer em conhecê-la. Ouvi dizer que você vem pra nossa classe, isso é verdade? Qual a sua idade? Ah, desculpe, você acabou de chegar. Estou bombardeando você com perguntas, sem uma pausa, vamos conversar mais tarde, ok? Bom, vamos explorar aqui com essa menininha aqui, cara. O jogo do nada trocou pra uma menininha aqui, depois que a merda aconteceu no episódio passado. Os heróis de Leonardo, blá, blá, blá. Estou numa cruzada com o culto, blá, 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 blá. Hum, você é muito velha. O quê? Parece que levaram muito tempo pra achar sua localização. Normalmente as garotas chegam aqui com 10 anos. O lugar é esse, mano? Em todos os corredores você vai achar uma pintura desse lugar, da perspectiva de um artista. É muito interessante ver. Ver que vários artistas de várias eras pintaram esse mesmo lugar. Caramba, é aquela pintura da Lene, né? A Lene pinta isso aqui direto. Posso me apresentar? Eu sou o chefe das escrituras. Eu comando centenas de monges que têm escrito a história por décadas agora. Caramba! Que lugar é esse? Não! Eu queria dialogar mais! Não! Bom, essa visão fica na mente, não é? O que você quer dizer, sir? Essas pinturas estão por todo o castelo com a mesma paisagem. Se você já percebeu. Sim, um prédio em cima... Um prédio... Um prédio embaixo de uma árvore gigante e uma ilha no céu. É o mesmo lugar. Você vai achar... Você vai ver que esse lugar é descrito... De alguma maneira ou outra em cada canto do castelo. E você provavelmente vai fazer várias viagens para lá pessoalmente. E tudo isso... Pra você... E tudo isso pra você não esquecer desse lugar. Pra que eu não esqueça? Não importa quantos séculos se passe... Não importa... Quantas vezes você renasça... Este santuário em Shambhala... Vai guiar a luz das suas memórias. É um lugar... Feito... Para durar milênios. O que tem lá? Você vai encontrar todo tipo de ferramenta pra sua missão. E você pode fazer contato com... O Vine. Ha 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 ha. Tudo confuso, não é? Não se preocupe, H03. Você vai entender tudo... Pouquinho por pouquinho. Não posso perguntar... Com quem eu tô falando? Oh, Deus. Que rude. Eu sou o Timothy. Estou sendo treinado como um professor para... O convento... É... Convento de Leonard. O convento de Leonard. Se você tiver alguma pergunta... Me pergunte. Mas primeiro eu tenho uma pergunta minha. E qual seria? Qual seu nome real? Ela não sabe. Tem algo errado? Não, eu só não... Eu só não me pergunto isso há muito tempo. Me desculpe. Meu nome é Lenny. What the fuck? Lenny? Aqui, para uma boa colaboradora. Obrigada. Caramba, mano. É a Lenny. É a Lenny, cara. Deve ser a Lenny em uma vida passada. Aquele sonho de novo. Será que era meu eco de uma vida passada? Timothy, ele parece tão familiar. Está acordada, Lenny. Estamos quase lá. Com sorte, Sir Victor. E... Está certo e vamos encontrá-lo. Eu me imagino se ele vai se juntar a nós. Já fazem três meses desde a explosão. Eu tenho certeza que Glenn já tomou sua decisão. Mano, três meses. Vamos ver. Todos vocês, se preparem para pousar. Ih, mano. Pô, mas o Glenn... Pô, Glenn. Sacanagem, mano. Olha o Glenn ali. Tudo bem. Então agora a gente precisa de alguns doces. Pita e Helri querem comer panquecas. Então eu imagino que eu preciso comprar trigo. Lia o que é frutas. Vou pegar umas bonanzas. Ou ele prefere daples. Não sei o que são essas frutas, galera. Talvez seja do jogo. Eu... Eu... Já deu, Glenn. Vamos voltar. O quê? Não era a tua ideia me acompanhar nas compras? Eu sei, mas é chato. Vamos embora. Eu sei o caminho de volta. Bom, se você é um garotão, eu acho que você pode voltar sozinho. Tchau. Até logo. Porque o moleque vazou. Tudo bem. Então eu preciso ir nas lojas. Olha só. Vamos lá. Ah, eu estou em Flanders. Olha. Ah, eu estou em uma cidade que eu não tinha descoberto antes. Olha. Vamos ver. Blá, 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 blá. Não tem nada. Não vende nada essa mulher. O que é para comprar aqui? Aqui está. Obrigado por comprar conosco. Ok. Vou voltar para as crianças. Ok. Quem é esse garoto? Eu nunca vi ele antes. O garoto apareceu aqui há três meses atrás. Quase passando fome. Mas declinou qualquer oferta de comida. Acho que ele é outra vítima dessa guerra. Provavelmente. É, de fato ele é uma vítima, né, galera? Sei lá. Provavelmente. De qualquer maneira, ele está vivendo agora em uma mansão abandonada no oeste. Aquilo não é assustador? Supostamente não está mais sozinho. Ele não está sozinho. Ele disse ao Parkas que ele está cuidando de alguns órfãos lá. Ah, ele está. É interessante. Ok. Então o nosso querido Glenn está cuidando de crianças. Olha que legal. Então o Flanders é aquela cidade que a menina queria vender os itens dela que a gente salvou no começo do jogo. Quem está ligado... Quem está ligado, está ligado. A gente jogou bem no comecinho. A gente salvou uma menina que queria trabalhar e vender as coisas em Flanders, mas a passagem estava fechada. Um espantalho. O que tem aqui em cima? Essa não é a casa dele. Ah, o cara me deu comida, o maluco. Você parece com fome e me deu comida. Tá, vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos explorar para outra direção. Aqui não é, né? O jogo não me deixa nem ir. É para o outro lado. Estou querendo explorar, mas não é para explorar agora. Depois a gente explora. Vamos embora. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Giant's Hide. O velho não fala nada. Aqui não abre, provavelmente. É um mausoléuzinho. Mausoléuzão, né? É grande. E nada para cá. Vamos vir aqui dentro. Já faz três meses desde que eu cheguei aqui. Uma mansão abandonada. Um bom lugar para morrer como qualquer outro. Outro pesadelo. Parece que meu corpo precisa de comida. Eu não acho que há algo aqui. Eu acho que eu vou passar fome até morrer. Não há significado na minha vida de qualquer maneira. Fique quieto. O estômago dele está roncando. Por favor, nos ajude. Um monte de criança. Hum, crianças. Você tem algo para beber? O que as crianças estão fazendo em um lugar como esse essa hora? Nós estamos com fome. Estamos sozinhos. Sozinhos. Não tem ninguém para cuidar da gente. Pode cuidar da gente? Eu? Eu não acho que eu posso ajudar muito. Então a gente vai morrer igual as outras. Eu não quero morrer. Talvez. Talvez tenha alguma comida enlatada aqui. Caramba. Então o Glenn cuidou das criancinhas, mano. Coitadas. Ó. Balancinho. Para. Deixa eu no balanço agora. É minha vez. Já faz 100 horas que você está aí. Glenn, ele está no balanço há 100 horas. Isso não é verdade. São 105 minutos só. Mentiroso. Não tem como ficar 100 horas no balanço. Quem se importa? É minha vez. Não, não é. É sim. Meu Deus do céu. Tchau. Deixa eu ver. Espera aí. Eu quero ver se a criança consegue ir no balanço, mano. Sven. Compartilhe o balanço. Eu compartilharia, mas ela fica gritando. E ela já balançou antes por 10 minutos. Você ouviu o que o Glenn falou? Tá, tudo bem, seu burro. Ela não quer sair, mano. Você pegou o que eu queria? Eu tenho vários dapples. Vamos lá. Panquecas. Vamos lá. Bunanza. Ele odeia bunanza. Será que é banana? Bunanza é banana? Tá chorando? Lilo ficou me zoando por ser pequeno. Você sabe que eu quero crescer? Talvez. Talvez? Uau! Ele começou a chorar. Bom, tem algumas coisas boas que você pode conseguir por ser pequeno. Por exemplo, você pode ser um piloto de uma Sky Armor. Por causa do tamanho e pra conservar energia, só pessoas de uma certa altura podem pilotar. Um piloto de Sky Armor? Você acha que eu consigo? É claro. Ouviu isso, Lilo? Lio. Eu posso ser um piloto? Caramba, o menininho ficou todo feliz, mano. Você conhece o continente... Você sabia que o continente gigante de Galtena é cercado de fungos enormes? E todas as pessoas tiveram que fugir? Eu não imagino ver um cogumelo gigante. Você acha que é tão alto quanto a árvore Palfalaran em Valvandes? Valandes? Caramba, as criancinhas sabem tudo, mano. Porra! As criancinhas ficam o dia inteiro lendo e pesquisando as coisas. Elas sabem de tudo. Kit de reparo. Olha quanta coisa boa. Esse Break Extender é essencial pro personagem, Glenn. Pra gente poder quebrar armadura por mais tempo, né? Quanto tempo você vai ficar nisso, Glenn? Você de novo? Essas crianças são a solução pro seu problema? Você acha que isso vai melhorar alguma coisa? Não. Eu não acho que eles são a solução. Mas são a única coisa que eu posso fazer agora. Isso não é verdade. Você poderia... Cala a boca. Por que eu deveria te ouvir? Você nem me diz o que você quer é o que você quer? Ou por que eu consigo ouvir sua voz? Ih, mano. O espírito... Essas crianças... Sua voz... Talvez eu só esteja ficando louco. Deve ser isso. Eu tô cansado. Um novo dia? Será que eu consigo ficar aqui mais tempo? É, é, maluco. Eu acho que uma hora o Glenn tem que ir embora, né? Ficar aqui não vai rolar pra sair. Eu finalmente te achei. Tá lá o Victor. Sir Victor? Então, foi aqui que você passou os últimos três meses? Lugar bem solitário. Como você está? Eu estou bem. Quer dizer, comparado com como eu estava três meses atrás. Mas me diga, por que está aqui? Só visitando um velho amigo e... Ah, esquece. Verdade seja dita. Eu tô aqui porque nossa batalha não acabou. E precisamos de você, Glenn. Taryn não vai parar de usar o Grimório contra a humanidade. Lenny, Rob, Batraz, até Siena. Eles estão do nosso lado. Não acabamos com a nossa missão ainda. Então, venha comigo. O que um bom pra nada como eu vai fazer do seu lado? Eu vi você lutando naquela Skyarmo. Você derrotou seus oponentes sem nenhum esforço. Então, você deve ter me visto destruir todo um acre de terra também. Glenn, isso foi terrível de fato. Mas você quer se esconder aqui pro resto da vida? Vai continuar fugindo da verdade? Fugindo da verdade. Não. Eu estive pensando nos últimos três meses. Eu cheguei numa conclusão. Você sabe... Quando o Grimório explodiu pela minha espada, eu não tinha culpa. E desde então, eu não fui capaz de... Eu fui capaz de me esconder em uma casca por um ano e tentar empurrar imagens fora da minha cabeça. Eu não devia nada a ninguém. Agora a situação é diferente. Eu não posso negar a minha culpa. Isso pesa muito em mim. Eu adoraria pagar pelo meu erro com a minha vida, mas não é possível. Minha vida não pertence a mim... Não pertence mais a mim. Pertence aos mortos. Então, isso significa... Mesmo que eu goste de me esconder do mundo... Eu não posso fazer isso. Eu preciso ir lá e ajudar as pessoas. Eu devo isso para os mortos. Então, você virá conosco. Eu não tenho certeza. Eu quero fazer o bem. Mas eu não tenho certeza se... O seu caminho é o certo. Nós podemos parar uma arma de destruição em massa. Você não pode fazer melhor do que isso para ajudar as pessoas lá fora. Eu sei disso, mas... Eu tenho medo de fazer outro erro... De cometer outro erro. Eu não consigo carregar mais o peso. Mas você não está carregando o fardo sozinho, Glenn. Lá atrás, todos nós fizemos uma decisão de roubar o Grimório juntos. Nós todos temos a culpa pelo que aconteceu. E é por isso que... Temos que consertar... Tudo... Juntos. Venha conosco. É por isso que temos que consertar tudo. Venha conosco. Caramba, mano. Então, o destino está me dando outra chance. Pode me dar um momento? É claro. Eu vou esperar lá fora. Irmão... Cadê as crianças? Elas existem? Você vai nos abandonar? Eu... Eu não estou abandonando você. Então você tem que ficar aqui. Precisamos de você. Você precisa de mim, mas... Mas vocês nem são reais. Ô, louco. Isso é uma mentira. Vocês não são nada. É só uma ilusão da minha cabeça. Mano, as crianças são de mentira. Se eu ficar aqui mais tempo, eu vou ficar louco. Olha pra mim. Eu estou falando com fantasmas. Ou uma voz na minha cabeça. Precisamos de você. Você precisa? Não, é o... É o... É o outro lado. É... É o contrário, né? Você não precisa de mim. Eu preciso de você. Vocês são uma mentira que eu criei aqui. Mano, as criancinhas... Por causa de você, não temos nenhum pai. Por causa de você, estamos sozinhos. É sua culpa. Você os matou. Lá atrás, depois do desastre. Eu precisava de algo pra tirar o fardo de mim. Eu precisava de... De alguma coisa pra ganhar o perdão dos mortos. Eu precisava de você. Mas agora, Sr. Victor, me deu a oportunidade de fazer a diferença. Eu estou assustado. Mas... Você não pode se livrar de nós. Vamos vir atrás de você. Não importa onde você vá, continuaremos lembrando você do seu crime a cada passo. Se foram... Decisão racional. Nós ainda temos você, eu acho. Eu ainda tenho você. Então, a voz na cabeça dele não é coisa da cabeça dele. É uma entidade mesmo. As criancinhas eram invenção. Caramba, galera. Que foda. Ah, tem um menino que é de verdade. Aqui, toma um chocolate. Obrigado, senhor. Sr. Victor. Ah, não. What the fuck? Ah, Glenn. Aí está você. Você pode ver as crianças? Ah, pra onde ele foi? Bom, eu não posso ver ele mais. Crianças desse dia são rápidas. Mano, mas como? Essa criança era um fantasma. Ah, eram fantasmas da casa. Não eram da cabeça dele. Glenn? Ah, Sr. Victor. Eu tomei minha decisão. Eu vou com você. Eu quero enfrentar a verdade. Excelente, Glenn. A primeira etapa é a mais... A primeira etapa... O primeiro passo é o mais difícil. Você deveria se orgulhar de você. Vamos parar o Grimório juntos. Mano, agora eu fiquei bugado. As crianças são reais ou não? Aquilo é um X200? Uma Sky Armor, modelo Paris, Merlin, Agamemnon e Ovelha são seus? Ah, não foi barato. Mas eu sabia que você ia ficar feliz. Sr. Victor não poupou nenhum esforço. Ele tinha certeza que ele ia te persuadir a vir conosco. Ah lá, ela. Siena, você realmente está ajudando o Victor. Ela me fez um acordo e ofereceu ajudar. Consegue acreditar? Ela fez um acordo bom para ele. Eu não sou generosa. Eu ofereci minha aeronave e eu como uma lutadora e piloto para sua causa. Não é um trato bom? E bem surpreendente. Ela não queria nada em retorno. Ele, claro, só ria da minha generosidade. E eu vou receber meu pagamento de algum jeito? No pior cenário, você terá nossa gratidão. Maravilhoso. Eu quero saber o que dá para comprar com gratidão. Ah lá, o Batraz. Não vamos demorar. O Himmelskaiser não é seguro de se estacionar. Batraz, você está com a gente também? Temos um contrato com você. Não, Victor. É verdade. Ele dança na minha música. E você sabe que eu sou um músico muito bom. Entra na Sky Armor. O Himmelskaiser está estacionado no Monte Riddell. Além de Taryn. Vamos usar a aeronave para visitar Lady Bran em New Wernshire. Precisamos de um pouco de ajuda dela para a nossa aventura. Eu vou explicar para você depois, Glenn. Vamos lá. Nossa Senhora, mano. Agora eu fiquei bugado. As crianças eram reais ou não? Então, vamos para a outra jornada. Espero que essa seja a decisão correta. Caramba, mano. Estamos aqui, galera. Sky Armor Traversa. Blá, 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 blá. Estamos aqui. Ué, cadê a Lene e o Rob? Droga. Caramba, galera. Comentem aí, mano. O que vocês acham? As crianças eram reais ou não, cara? Eu fiquei assim... As crianças são ou não reais, mano? Eu fiquei bugado, cara. O que eu equipo aqui? Emblema de classe. Eu vou colocar monge no bicho aqui porque o cara está longe, né? Ilha. Se eu der o Optimize aqui. O Glenn ficou tranquilo. Stock. Está todo mundo equipado bem aqui. Bom, Sky Armors. Deixa eu ver aqui. Tem proficiências, galera. Olha só. Espada e escudo. Olha, o do Glenn é DPS. Ele usa Great Sword. O do Victor usa martelo e escudo. E suporte. O do Batraz usa espada e escudo. E canhões elementais. E o da outra usa uma Glaive. E um canhão de éter. Deixa eu ver se dá para comprar armas aqui. Uma lança Partisan. Uma Stock. Está todo mundo equipado. Nossa, mano. Que foda, cara. Vambora. Olha, todo mundo usando a armadura, cara. Como que eu saio daqui? Como é que eu vou até lá em cima, galera? Como é que eu saio daqui, meu Deus do céu? Não é para cá que tem que vir? Não é para cá que tem que voar com a armadura? Ah, tá. Olha só. A gente pode apertar para voar mais alto. Que bichos são esses? Dois gigantes. Caramba, mano. Dois gigantões. Está veneno no bicho. Reduz a defesa desse aqui para bater nele. Nossa senhora. Olha o dano, cara. Vou bater nos dois. Bate no de cima. Bate aqui. Nossa senhora. Tem que aprender a... Vai jogar direito com essas armaduras, cara. A gente está chegando no vermelho muito fácil ali. Vamos finalizar isso aqui. Alguns estão no dois, outros não, né? Ó, o Glenn está no dois agora. A gente tem que matar esses inimigos assim. Pode deixar encher, né? Pronto, morreu. Caramba, galera. As lutas são difíceis, cara. Não são fáceis, não. Vai achando que é fácil aí. Lutar contra... Contra os bichos com a Sky Armor. Mano. Mas se bem que ficou bem legal, né? Leather Breastplate. Quem usa isso? Acho que quem usa sou eu, né? Couro, defesa, mind, HP. Não sei. Deixa eu ver aqui se o Optimize vai... É, ele equipou. É, o Leather Breastplate é bom. Não é ruim, não. Caramba, que luta maneira, cara. Então os inimigos de Sky Armor também são foda. Será que dá pra matar inimigos de Sky Armor sem Sky Armor? Acho que não. Bom, vamos roubar esse bicho aqui. Mini Trident. Ai, que legal. Mini Trident. Mini Trident, galera. Meu Deus, Mini Trident foi boa. Light Sword. É fraco contra a luz, o diabinho. Vai morrer. Ah, eu vou matar você. Ah, eu vou matar você, vai. Pum. Morreu. Ouro de demônio. Olha. Light Sword, você. Cura todo mundo. Rouba ele. Quebra armadura. Não tem Petal Storm. Droga. Deus é guiri. Eita, dano em ar, hein? Morreu. Fraco. Fraco mais naquelas, né? É um inimigo que... Pode, pode, pode te fazer mal se você não matar ele rápido. Lembre-se, você não pode pousar na grama alta ou perto de inimigos na água. Ok, então eu tenho que pousar aqui. Ah, vamos lá. Na real, vamos... Vamos fazer o seguinte. Não, não vou escapar do combate, não. Vamos carregar aqui. Poison salvo. Tem que tomar cuidado pra não encher dessa vez. Vamos tomar aquele cuidado. Quebra a defesa. Ih, mano. Não consigo bater. Não consigo bater. Vamos bater normal, vai. Gear 2. É, Gear 2 tá certo. Nossa Senhora, crítico. Ai, cara. Vai, Gear 2. Olha esse dano, cara. Vai, maluco. Bate. Vou quebrar sua defesa. Mata ele, Siena. Hum, droga. A gente tem que diminuir esse... Esse... Essa barrinha, mano. Pronto, diminuiu. Pera aí, vamos vir aqui. Cura. Morreu. Caramba. Tô pegando a mecânica do robô, hein. Scale Armor. Nossa. Tá, não dá pra pousar na grama alta. Nossa, a gente vai ter que brigar, galera. Vou vir aqui. Vamos descer. Vamos pegar aquele loot lá, mano. Um casaco. É... Rubble's Cloak. Vou equipar. Pronto. Vamos enfrentar aqueles bichos grandões ali. Pai, não consigo descer aqui. Agora eu consigo. Putz, será que eu consigo lutar com ele sem robô? Ih, vou ter que lutar sem robô, galera. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Blade Reflection. Vamos ter que focar um. Nossa, não dá dano. Não dá dano, galera. Escapa do combate. Agora dá dano. É que não dá pra pousar, né. O jogo, ele não... O jogo não deixou ali. Eu fiquei na dúvida. Se eu deveria pousar ou não. Vamos dar aquele porradão. Quase morreu com veneno. Boa. Boa. Quebra a defesa. Carrega aqui. Acho que eu vou só bater, né. Não, vamos dar veneno, vai. A Lenny e o Robby. Lenny e Robby, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Vocês deveriam esperar na Himmels Kaiser. Aí está você. E se Siena... E se Siena não tivesse estacionado no topo do ninho de um condor de Cortara? Nós estaríamos. Meu Deus, a Siena estacionou em cima do ninho de um bicho. Precisamos fugir do condor que retornou. A Aku ficou pra trás. Lenny? Você se juntou a nós. Quem imaginaria? Eu sabia. Desde o começo. Eu sabia que você não nos deixaria sozinhos. É assim que você me vê? O que está dizendo? Nós conhecemos seu coração. Nós sabemos que seu coração está no lugar certo. Depois de tudo que aconteceu... Ah, escuta. Nós todos fizemos a decisão juntos há três meses atrás. Então supera. Você provavelmente acha que pode levar toda a culpa. Mas a gente tem nossa cota também. Nós carregamos a culpa juntos. Rob. Obrigado, Bolsonarinho. Eu não preciso que me agradeça. Bom, então... Não vamos sair de... Não vamos deixar a Aku sozinho com aquele condor de Cortara por muito tempo. Ele vai acabar matando aquilo, mas... Não queríamos colocar aquele pássaro em perigo. Não sabemos... Não sabemos quão perigoso é aquele pássaro. Juntos em uma nova aventura iremos, né, Glenn? Sim. Mano, olha o Glenn. O que é esse sentimento? Eu me lembro... Dele de muito tempo atrás. Eu senti quando eu fui aceito no bando do Iron Bull. Sim, é isso. Eu me sinto bem com meus camaradas aqui. Caramba, galera. Galera, eu vou fazer o seguinte. Cara, tá muito legal esse vídeo. Mas eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. E a gente volta no próximo vídeo explorando esse lugar aqui. Porque ele parece ser meio grandinho, beleza? Cara, espero que vocês tenham gostado, mano. Que estranho foi aquele episódio do Fantasma das Crianças, né? Aquela parte do Fantasma, né? Eu, sinceramente, acho que... Eu achei que elas eram da cabeça dele. Mas, na verdade, elas realmente tinham morrido. E ele tava cuidando dos fantasmas. Caramba, que bizarro, galera. Bom, obrigado por terem assistido. E tchau. Obrigado, obrigado. Demais pelo apoio que vocês estão dando na série aí, mano. Comentem. E aí E aí